Um dos integrantes da quadrilha dirigia a carreta tomada de assalto no sul da Bahia. Ela estava carregada com milhares de pares de calçados. Outros quatro homens estavam neste carro preto e faziam a escolta do veículo roubado. Os cinco criminosos foram presos no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, em Itatiaio Sul. Através de um rastreamento via satélite da empresa de rastreamento, foi verificado que esse veículo seguia sentido a BR-381, a Fernão Dias. Chegando ali na altura de Itatiaio Sul, foi feito um cerco no posto PRF e veio a ser abordado o veículo tomada de assalto e um veículo Corolla. Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta foi mantido refém em Curvelo, região central do estado. Normalmente eles deixam a pessoa ali cuidando do condutor para que ele não acione a polícia e nesse meio tempo aí o veículo é levado até um local de guarda da mercadoria que foi subtraída. A gente já teve notícia dele, ele chegou a entrar em contato com a nossa base da PRF, informou que havia sido liberado lá na cidade de Curvelo. Provavelmente quando o assalto, eles viram que não lograram o êxito no assalto, eles liberaram o condutor lá. Com suspeitos que têm entre 28 e 36 anos, foram apreendidos um revólver calibre .38, duas pistolas .380, rádios comunicadores, binóculo, bloqueadores de sinais e ferramentas. Os suspeitos foram ouvidos e autuados por receptação. Segundo o delegado de plantão, eles serão encaminhados para o presídio de Itaúna. A PRF fez um levantamento e descobriu que os integrantes da quadrilha possuem passagens por roubo, receptação e homicídio. O valor da carga e o local onde os produtos seriam entregues não foram divulgados. A PRF, 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 a